Oi, você deve estar meio surpreso porque normalmente não é assim que um vídeo do meteoro começa, desculpa. É que dessa vez a gente tem um recado antes do vídeo começar. O vídeo que você vai ver foi publicado originalmente no ano passado, só que ele precisou ser retirado do ar porque a Viacom, que é a proprietária do South Park, quis assim. Então a gente reeditou esse vídeo e passou a usar uns trechos mais curtos do desenho. Talvez você note que a edição desse vídeo está meio improvisada. De novo, desculpa. A gente torce para que dessa vez esse vídeo possa continuar online. Ei, Viacom, a gente gosta muito de South Park e a gente acha que a ficção desse desenho pode ajudar a entender um pouquinho melhor o mundo real. Deixa o vídeo aí, vai? Ah, South Park. Em 21 temporadas, não existe um aspecto da sociedade e da cultura que essa série não tenha criticado com humor radical. O programa Presidente não quer single out one child, because then that child might feel bad. And so, as far as we're concerned, you're all a bunch of fat fucking pigs. Democracia é o tema do episódio Giant Douche vs Third Sandwich. Esse episódio foi ao ar em 2004, que era um ano eleitoral nos Estados Unidos. Em South Park, também havia uma eleição, e ela era entre um sanduíche de cocô e um douche. Você sabe o que é um douche? É melhor explicar agora, para a gente não perder nada na tradução. Douche é o chuveirinho que você usa para lavar as partes íntimas. Douche também é uma gíria para babaca, idiota. Então, essa eleição era entre um idiota gigante e um sanduíche de cocô. Mas e como o South Park foi parar nessa situação, hein? A liderança anterior, que era uma vaca, foi derrubada pela ação de ambientalistas radicais. Mesmo que a escolha entre o sanduíche de cocô e o idiota gigante pareça terrível, existem aqueles que militam por um ou outro candidato. Porque polarização é isso. É um embate entre quem acredita no idiota gigante e quem acredita no sanduíche de cocô. Ao se recusar a votar, o Stan quebra o consenso em torno da democracia. E esse episódio faz uma caricatura desse consenso. É por questionar a democracia que o Stan é ameaçado. É por questionar a democracia que o Stan é banido da cidade, numa cena quase bíblica. Sem o Stan, a eleição continua. E o debate entre o idiota gigante e o sanduíche de cocô é uma síntese de tudo o que há de errado em qualquer debate eleitoral, em qualquer democracia do mundo inteiro. Tudo bem, Turd Sandwich, essa próxima pergunta é para você. Como a Sal Park Elementary deveria enforcer suas leis de condução para jovens atletas durante os eventos de esporte? Você sabe, o meu oponente nem saberia a resposta a essa pergunta. Se ele perguntasse a mesma pergunta, ele não a responderia. Ele estivesse por meio e por meio e por meio, sobre nada, até que finalmente ele foi salvado por um búzido de... O seu tempo está pronto, Turd. Eventualmente, o Stan se convence de que deve votar. Aqui, até parece que esse roteiro vai começar a pegar mais leve com os ambientalistas, porque um deles diz algo que até que faz sentido. Mas Stan, não você sabe? É sempre entre um sándwich gigante e um sanduíche de turd. Práximo toda eleição, desde o início do tempo, entre um sándwich e um turd. Eles são as únicas que se assustam o suficiente para fazer isso em política. Mas South Park não pega leve com ninguém. Os ambientalistas são mortos, alguns em circunstâncias bem constrangedoras. No fim, o Stan vota. Só que o voto dele não faz a menor diferença, porque o que define o resultado da eleição são acontecimentos fora do controle dele. E se você abstrair um pouco, você vai entender que, nesse mundo, o que acontece é parecido. No fim, tudo pode estar sendo decidido por circunstâncias fora do controle do eleitor comum. Abuso do poder econômico, manipulação midiática ou fraude eleitoral. E o mais engraçado, até contraditório, nesse episódio é isso. Ele pinta um retrato horrível da democracia e do consenso em torno dela. Mas, no final, ele não ousa ir contra a democracia. Pelo contrário, ele até celebra a democracia com uma musiquinha bem sincera. Por que é que South Park, que é famoso por não pegar leve com nada nem ninguém, resolveu poupar, pelo menos em alguma medida, a democracia, hein? Eu precisava da resposta. Então eu subi a montanha mais alta e fui falar com a mulher mais sábia. A democracia é autofágica. Autofágica? Sim, autofágica. A democracia te dá o poder de questionar até ela mesma. E assim, ela gradualmente vai se devorando e se enfraquecendo. Esse episódio entende esse limite. Ele denuncia as falhas do jogo político, mas se nega a descartar a democracia como um todo. Entendi. É porque a gente tem democracia que a gente tem liberdade até de pedir o fim da democracia. Isso, muito bem. Então, se a gente quiser continuar tendo democracia, a gente precisa tomar o cuidado de nunca usar a liberdade contra ela mesma. É ótimo que você tenha aprendido essa lição, porque nesse momento histórico ela vai ser muito útil pra você. E aí, mulher mais sábia, é verdade que hoje em dia defender democracia é coisa de esquerdista radical, porque é através da democracia que a esquerda vai chegar ao poder, desapropriar os nossos bens e fazer uma revolução que em última instância vai espalhar fome e morte pelo mundo? De onde você tirou essa ideia? Eu li numa caixa de comentários. Obrigado. 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 Obrigado.